O Panela do Taberna está promovendo mais um jogo beneficente que vai acontecer em Santa Cruz de Minas contra o time Amigos de Santa Cruz de Minas no próximo dia 28 de janeiro, às 10h30 da manhã. E eu estou aqui com a Arimatea, né Arimatea, que é organizador aí, também atleta do time. Seja bem-vindo, Arimatea. Arimatea, conta pra gente qual o objetivo desse evento, de onde surgiu a ideia de fazer mais um jogo beneficente. É, o objetivo, gente, é a solidariedade, né? É o Panela do Taberna já há 11 anos que vem promovendo esse evento aqui em São João del Rei. E agora nós tivemos o convite de um amigo lá, o Caneco, lá de Santa Cruz de Minas, pra que nós possamos organizar um evento lá. E, graças a Deus, nós tivemos a felicidade lá de ter um apoio juntamente lá do Dani, secretário de esporte, e do Aldo, vice-prefeito lá da cidade, que está nos apoiando nessa causa maravilhosa. E como as pessoas fazem pra participar? Pra onde vão ser destinados aí, no caso que vocês arrecadaram? Então, pra participar, o jogo vai ser lá no campo do 15 de novembro, né? No dia 28. Vai ter uma preliminar lá, que será um jogo feminino entre o 15 de novembro, quanto o mix de coroas. E às 10h30 será o nosso jogo, né? Que é o Panela do Taberna contra os amigos lá de Santa Cruz de Minas. E pra participar, a entrada lá é um quilo de alimento não perecível. Por isso que, desde já, a gente está convidando a todos aí, também o pessoal aqui de São João del Rei, e de Santa Cruz de Minas, principalmente, pra poder estar lá prestitiando a gente, que esses alimentos vão ser doados lá pra creche osfa, né? Eles estão precisando muito lá. E, então, nós vamos fazer esse evento aí, pra destinar esses alimentos pra lá. Ou seja, além, né, de fazer o bem aí, doando os alimentos, as pessoas também vão poder, o público vai assistir um grande jogo com grandes craques. Na verdade, dois jogos, né, Arimaté? É, verdade. Dois jogos, né? O pessoal daqui de São João, que já está acostumado a acompanhar o Panela do Taberna, sabe que é dois jogos maravilhosos, que vai ser uma grande festa, né? Então, assim, nós contamos com a presença de todos. E, assim, o Panela do Taberna já está, através desse tempo que está fazendo esse evento aí, e, então, assim, já tem várias cidades aqui, de São João e região, que já estão convidando o Panela. Inclusive, nós tivemos convite de Ribeirão Vermelho, pra levar esse evento pra lá, e Itumirim, e Nazareno agora, já dia 1º de maio, feriado, eles já fecharam com nós lá, pra gente poder estar levando esse evento lá, juntamente com o secretário de esporte lá da cidade. Então, começou aqui, já está espalhando por toda a região, né? Pois é, né? Graças a Deus, é um trabalho bonito que a gente faz aqui, né? Se todos pensassem dessa forma aí, né? E o Panela do Taberna, hoje, dentro de Minas Gerais aí, o Beto sabe disso, é um dos maiores eventos que tem desse porte aí, esse jogo beneficente, nós temos aqui, é o Panela do Taberna. E haja visto que eu vou em muitos aí, nas regiões também, os meus amigos aí, ex-atletas aí, vêm aqui, e nós também vamos lá participar dos eventos deles lá. Eu fui em Três Marias, Belo Horizonte, Nova Lima, então, assim, todos eles a gente vê como é que é o evento, e assim, o nosso é um dos maiores eventos que nós temos aqui. Por isso que já está despertando desejo em outras regiões aí, querendo que a gente leve esse evento pra lá. Muito obrigado, Arimatéia, e também está aqui com a gente o Beto, o Beto que já é um dos jogadores confirmados no evento, seja bem-vindo, Beto. Beto, primeira vez que participa do Panela do Taberna, de um jogo do Panela do Taberna, o que você acha? Você acha importante participar desse tipo de evento? É muito importante, né? Mas eu sou são joanense, então, esses 11 anos do Panela aí, eu sempre acompanhei, trouxe alguns amigos meus pra participar, e, inclusive, participei do último, fiz um outro beneficente lá, com a minha rapaziada do Senhor Desmonte lá, inclusive o Caneco estava lá e despertou esse interesse dele. Então, essa questão de poder ajudar com o prazer de jogar futebol e reencontrar os amigos, pra mim é muito gratificante, eu gosto muito, então, sempre que eu estou na cidade e estou disponível, eu vou, ajudo, participo da festa, participo do samba, né? Mas, com um objetivo maior, como o Ari acabou de falar, que é sempre ajudar as pessoas mais carentes. Dessa vez, tem a própria instituição destinada, né? E esse último, inclusive, que eu fiz no dia 31, nós fizemos diferente, nós selecionamos famílias e entregamos alimentos em determinadas casas. E agora eles têm essa instituição, e eu acho que deve ser o primeiro em Santa Cruz, e lá a gente sabe que é um trabalho muito bem organizado, tomara que esse seja o primeiro de muitos. E quais as expectativas aí pro jogo? Estão se preparando pros jogos? Claro, claro, a gente já tá dando aí uma corridinha na rua, né? Fazendo um treino diferente, mas sabendo que vai ter tantos craques lá pra jogar, então, a festa é muito bonita, e eu acredito que o panela do Taberno vai somar muito também lá em Santa Cruz de Minas. E Beto, fala pra gente, além de você, quais outros craques também estão confirmados? Fala alguns pra gente. É, dessa vez em Santa Cruz, o nosso amigo Ari aí, que se encarregou mais em chamar os companheiros, né? Mas nós temos aqui em São João, tem eu, o Bocão, o André, o Batista, o Adriano, o Careca, e esses são os daqui da cidade, né? O NEM, e juntando com o pessoal de Santa Cruz lá, eu creio que é, mas acho que como estrela maior desse jogo aí, acho que deve ter sido o Somália, né? Que tá em atividade ainda, que foi artilheiro aí em Fluminense e outros grandes clubes aí. Então fica todo mundo convidado, né Beto? Claro, com certeza, e quanto mais pessoas, mais alimentos pra ajudar essa creche aí. Muito obrigado, Beto. Então fica aí o convite pra vocês aí de casa, pra assistir um grande jogo aí e ajudar o próximo. Adriano Moura para o Jornal Regional.